Música Você tem um pouquinho de odinho daquela mãe que manda uma mensagem deste tamanho às três horas da tarde dizendo uma coisa que ela poderia falar em uma frase? Vocês podiam me colocar no grupo de Whatsapp, se combina o outro dia É, o João já tá, né? Aliás, paizão, né, gente? Mas ele vai sair do grupo Que pena! E que sabe de cor a musiquinha de fim de ano da escola? Ararazu quer voar, livre por cima do mar Vou a minha arara azul pelo Brasil de norte a sul Nas florestas do Pará Tô pensando aqui agora, pensando, eu preciso muito dessas mães, gente São elas que me lembram de tudo, elas que me salvam Eu vou te mandar todas as minhas novidades Para com isso Vou mandar pra tua casa Não, pra cada amiga solteira Pelo amor de Deus Você vai experimentar tudo, depois vai me dizer o que você achou Para com isso Amo vocês, mães, coração, perdão por tudo Amo vocês, mães, coração, perdão por tudo